Bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que a gente inicia mais um webinar no dia de hoje sobre o papel do gestor na preparação dos docentes. Como os gestores educacionais escolares podem preparar os professores durante essa pandemia? É possível realizar formações à distância com eles? Que técnicas utilizar? A Cláudia Costin, nossa convidada de hoje, vai responder a essas e outras perguntas. E o webinar diário para secretários de educação e equipe tem como objetivo elevar o desempenho e otimizar os processos de gestão das secretarias por meio do esclarecimento de dúvidas e em aspectos de alta relevância. A Cláudia Costin é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e foi, entre outras funções, diretora global de educação do Banco Mundial, secretária municipal de educação do Rio de Janeiro, ministra do Ministério de Administração, vice-presidente executivo da Fundação Vitor Tivita, secretária de Previdência Complementar do Ministério de Previdência Social, enfim, uma série de cargos e habilitações que permitem que ela possa falar sobre esse assunto de uma forma excelente. E o Carlos Sanches é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb. Ele coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Convívio Educação e atualmente é consultor na área de gestão educacional, atuando principalmente com a educação pública. Carlos e Cláudia, muito bem-vindos ao nosso programa mais uma vez. E gostaria de deixar a vocês agora a próxima palavra. Obrigada, sejam bem-vindos. Começo eu ou começa o Carlos? Você, você é nossa comunidade especial. É um privilégio tê-la aqui. Tá certo, muito obrigada. Então vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Olá, eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês e poder falar um pouco dos desafios que nós estamos enfrentando nesses tempos de pandemia. As aulas não estão acontecendo e a gente se pergunta o que que pode ser feito por gestores educacionais, aí incluídos os secretários municipais de educação. Tem um ponto, antes de eu começar a minha apresentação, que eu gostaria de alertar para todos, que não é a mesma coisa aprender de casa do que aprender na escola. Porque a gente fica muito tentado a dizer tá vendo, agora eles podem aprender dessa maneira, então a educação do futuro vai ser toda online. Não será. Ainda não inventaram nada melhor que um bom professor para ensinar. Então eu queria começar com a gente lembrando que o que nós estamos fazendo aqui é mitigar os riscos, os danos decorrentes da situação que a gente está vivendo. Nós não teremos soluções excelentes que possam continuar depois da pandemia. Teremos sim aprendizados, mas não soluções. Então vamos começar? Legal. Cláudia, desculpa, só antes de você iniciar eu queria lançar a nossa enquete. Diariamente para quem ainda não participou, a gente lança uma enquete com as principais perguntas. E no meio da nossa videoconferência a gente responde a essas perguntas e debate sobre elas. Então a primeira pergunta é quais são os principais desafios? Ana, pode voltar com a pergunta. Vamos lá. Quais são os principais desafios dos gestores na preparação dos docentes? Então tem uma série de possibilidades de respostas. Assim que vocês puderem responder, a gente já pode debater sobre essas respostas aqui depois que a Cláudia falar a apresentação dela. Obrigada. Vamos lá? Muito bom. Então vamos lá. Então vou aqui colocar a minha tela com a apresentação. só um minutinho. Nós todos estamos aprendendo nesses tempos diferentes. Se está tudo certo, posso avançar? Então vou pôr aqui em módulo apresentação. Vamos ver se funciona. Pronto. Então nós vamos falar do papel do gestor na preparação, na formação de professores, mas alerto, é durante essa crise. Mas para falar disso, eu retomo um tema a que eu me referi em alguns dos seminários do PVE, que é o compromisso que a gente tinha assumido em setembro de 2015, quando a gente não sabia que ia ter pandemia, que a gente achou que precisava melhorar a educação no Brasil. E ela é particularmente importante para o caso do Brasil, porque eu queria lembrar que o Brasil foi um dos últimos países a universalizar o acesso ao ensino fundamental no continente americano. E isso nos trouxe uma série de consequências em termos de aprendizado. Porque, naturalmente, a escolaridade dos pais, dos alunos, impactam nas chances de sucesso escolar dos filhos. Então, se nós demoramos para aumentar o número de anos de escolaridade, dos pais, naturalmente, isso traz consequências para os filhos. Nós assumimos o compromisso de que até 2030, nós íamos assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Isso, na prática, quem lembra do ODS 4, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, lembra que isso implica concluir o ensino médio com o ensino de qualidade. O Brasil conseguiu, sim, universalizar o acesso ao fundamental 1 e 2, o 2 no século 21, então, muito recente, mas no ensino médio só 63% dos jovens conseguem concluir o ensino médio. Então, nós temos alguns problemas até de acesso e de qualidade os problemas são complicados, como eu vou mostrar no próximo slide. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que a gente entenda bem o contexto pré-crise. Nós assumimos esse compromisso, é até 2030, 2030 daqui a 10 anos, e nós vamos perder um tempo precioso por conta dessa crise. Bom, eu gostaria de lembrar que nós, infelizmente, olhando para as escolas públicas, porque a Avaliação Nacional de Alfabetização, ela se aplicava só às escolas públicas. quase 55% dos alunos de terceiro ano, uma prova aplicada no final do ano, saiam analfabetos, ou seja, mais da metade. Em matemática, era quase a mesma porcentagem, 54,4%. É importante lembrar que o problema brasileiro não é só baixa aprendizagem, é uma grande desigualdade educacional. Então, se a gente não for atento, se a gente não for firme na questão da luta, não só pelo acesso, mas pela aprendizagem dos alunos, nós corremos um risco brutal de aprofundar as desigualdades educacionais nesse tempo de crise. lembrem que no quinto ano, as coisas começavam a melhorar, se a gente olhar pelo outro lado, quantos que aprenderam o adequado, eram 60,7% em português e 48,9% em matemática. Já alerto que esse dado em matemática já mostra um ponto de preocupação, porque menos da metade, no quinto ano, tinham aprendido o suficiente em matemática. E no nono ano, as coisas aí se perdiam completamente. 39,5% aprenderam o adequado em português, índice, de novo, nota vermelha em português, e em matemática, 21,5%. Relembrando que no final do nono ano, uma parte dos alunos não conclui o nono ano, só 75% dos alunos concluem o nono ano do ensino fundamental, eles têm acesso, mas não concluem. E uma parte dos que concluem não entram no ensino médio. E o último dado aqui é entre os sobreviventes, digamos assim, aqueles que entraram no ensino médio e não foram reprovados várias vezes no primeiro ano, abandonando o ensino médio. Só 21,9% dos alunos de terceiro ano do ensino médio aprenderam o suficiente em português e 9,1% em matemática. Então nós temos uma crise séria de aprendizagem. Muito bem. Lembrem que numa das apresentações que eu fiz, a gente falou o que é secretário em tempos, ser secretário em tempos normais. Isso vale também para equipes de secretaria. É estabelecer resultados claros a serem alcançados por toda a rede a partir do ODS-4, que a gente falou, e que estabeleçam um aprendizado com altas expectativas para todos. não podemos pensar numa educação com altas expectativas para os mais ricos e para os mais pobres qualquer coisa, porque coitadinhos eles não têm onde estudar. A piedade é o pior sentimento em políticas sociais, em política educacional. A gente tem que ter uma empatia emancipadora, que são duas palavras que parecem difíceis de se combinar, mas são fundamentais. monitorar continuamente a aprendizagem e dar devolutivas para todos na rede. O Instituto Votorantim tem feito um trabalho muito interessante de promover avaliações diagnósticas e nós precisamos continuar com isso em tempos normais. Isso é importante. Em tempos excepcionais como nós estamos vivendo, isso também vai ser vital. Avaliar continuamente isso em tempos normais, a qualidade do gasto em educação. nós estamos gastando demais em festinhas, em coisas que são bonitas, mas não agregam aprendizagem. E também construir ações afirmativas. O que é ações afirmativas? É dar mais para quem tem menos. Então, aquelas escolas mais desafiadoras, seja porque estão em comunidades conflagradas ou áreas muito pobres, são aquelas escolas que precisam ter mais recursos, mais programas interessantes para que todos possam aprender. exercer liderança inspiracional, isso eu falo sempre para os meus mentorados, nós somos líderes. Isso quer dizer nem sempre fazer aquilo que soa bonitinho, é ser disruptivo, mas ao mesmo tempo saber negociar e construir consensos. compensar a formação inicial que hoje está muito divorciada da realidade do chão da escola por trabalho colaborativo dentro de cada escola e entre escolas. Eu digo sempre para vocês, a escola não é um fieldo, nós não temos uma política educacional por escola nas escolas públicas, nós trabalhamos em rede. Então, o trabalho colaborativo que tem que ser construído dentro de cada escola precisa ser construído também entre escolas. Construir um mindset de crescimento inspirado nas ideias da Carol Dweck e mudar a relação que nós temos com o erro. E, finalmente, ensinar todos a aprender, aprender. Não é só o aluno que tem que aprender e ser um educando autônomo. Os professores têm que continuamente aprender. o professor que está usando aquele mesmo planinho de aula amarelo que ele não mostra para ninguém, ele precisa não só aprender colaborativamente, mas continuar a se reinventar. Isso é em tempos normais. Vamos para o momento que a gente está vivendo. Em tempos excepcionais, a gente tem que continuar praticando as mesmas coisas que eu falei no slide anterior, só que com novas ênfases. Primeira, torna-se excepcionalmente importante pensar fora da caixa. Aquelas soluções que todo mundo já sabe que nós nunca fizemos isso, é o momento de tentar. Para pensar fora da caixa de uma forma organizada, nós precisamos fazer um plano adaptativo para emergência e liderar a implementação. O secretário lidera a implementação com a ajuda de sua equipe. Um outro ponto importante é o da colaboração, seja vertical ou horizontal. Aqui eu não estou usando o termo da pandemia, pelo amor de Deus. É horizontal entre municípios e vertical com o Estado. Aprender com os outros municípios. Muitas experiências ricas estão acontecendo. Eu falei com o Carlos Sanches há pouco, antes da gente começar, que eu estou muito contente com o que eu tenho visto de pequenos municípios testando soluções bacanas e que eles poderiam repassar para os municípios vizinhos. Ou, às vezes, grandes municípios que têm uma estrutura mais parruda e podem ceder materiais e outras coisas para os municípios da sua esfera ou próximos a eles. e participar da colaboração do Estado com o Estado e com os outros municípios. Outro ponto importante vai ser negociar com o prefeito. É importante que o prefeito perceba, um ponto que eu também sempre digo, vocês são, vocês secretários são, o presidente do sindicato dos alunos, do direito dos alunos a aprenderem. Então, mesmo frente ao prefeito, não sejam dóceis demais. Briguem pelo direito de aprender dos alunos que o prefeito vai aprender a respeitar vocês se vocês fizerem isso da maneira correta. Também com apoiadores para obter os recursos necessários. Muita gente está disposta a doar coisas. Não é o momento de ficar, será que se eu aceito uma ajuda desse, eu estou... não é o momento de ir para além da letra da lei. Nós temos que naturalmente respeitar a lei, mas podemos ser mais criativos nesse momento. Continuar a exercer com mais força a liderança inspiracional, que eu já citei na transparência anterior, no slide anterior, dar o exemplo e não ter medo de ser disruptivo. a gente vai ter que quebrar paradigmas. Por isso que é tão importante ter coragem. O Aristóteles dizia que uma das grandes virtudes do ser humano é ter coragem. Não é ter coragem para fazer as coisas erradas, não é ter coragem para brigar se a cloroquina é boa ou não é boa, se isso. Nós não somos cientistas. É ter coragem para implementar uma boa política educacional que lide com esse momento em que as crianças estão sem aprendizagem. Aprender com esse processo, da mesma maneira que nossos colegas da saúde, nós não sabemos cientificamente tudo sobre o que é essa circunstância de crianças isoladas em seus lares, de como que se ensina melhor crianças que estão isoladas em seus lares e sem um professor do lado. Nós temos que aprender com o processo. E, por último, nesse slide, reengajar todos. É natural que o professor, no começo, pense que esse é um período de, entre aspas, férias. E que ele diga, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, nós todos temos que fazer alguma coisa. E com decisões rápidas, não é momento agora para assembleísmo, é momento para consultar a equipe da secretaria, tentar ou fazer algumas escutas com professores, mas é momento de decisões muito rápidas, porque a educação do país, que já andava cambaleante, tem uma chance de perdas educacionais e de aumento de desigualdade muito grande. Nós temos que desenvolver um sentido de urgência. e lembrem que eu também falei do plano adaptativo, eu só mudei aqui um pouco a coisa para enfatizar a questão dos professores. Então, coloquem de alguma maneira, não precisa ser um plano perfeito no papel, o que se pretende fazer, discutam com a equipe próxima e com o prefeito, não tenham medo de comentários do tipo, nós nunca fizemos isso, esse é o momento de fazer o que nós nunca fizemos. ao mesmo tempo, nós temos que considerar cenários alternativos, e se as aulas voltarem no fim de maio? E se as aulas voltarem só no fim de junho? E se voltar só em agosto? Nós não sabemos, essa é a grande verdade. Então, nós temos que ter estratégias, seja para cumprir as 800 horas, seja para garantir aprendizagem, para cenários alternativos. Nós temos que incluir nesse plano adaptativo como que nós vamos orientar os pais. Repito, os pais não são professores, mas eles precisam de orientação. De uma certa maneira, o aluno está aprendendo quase sozinho, especialmente o aluno que vem de um meio mais desfavorecido. então, para isso, o pai desse aluno, ele precisa de orientações constantes. Se o seu município tem rádio, secretário, vá à rádio, conta o que vocês estão fazendo e dê uma orientação para os pais. Aposte na sua própria intuição como secretário. Como é que pode orientar, por exemplo, pais de educação infantil a conversar mais com os filhos nesse momento, de mostrar livrinhos e tenham alguma ação de enviar livrinhos para os pais que eventualmente não tenham livrinhos em casa, não para ensinar a ler, mas para brincar com a criança de uma forma em que além de fortalecer os vínculos afetivos, que é uma dica que a Maria Tereza de Jacareia até me falou, quando você for falar, não esqueça de falar dos vínculos afetivos, para fortalecer os vínculos, Maria Tereza de Jacareia, os vínculos afetivos na família, mas também para introduzir as crianças no universo da língua escrita, ou outras dicas que vocês, eu tenho postado várias orientações para os pais, vocês podem também se apropriar disso. Tarefas que a escola envia, pensar nas tarefas a serem feitas em casa. Essas tarefas podem ser feitas de múltiplas maneiras. O município de Manaus está usando a televisão para isso. O município de São Paulo também está usando televisão para isso. Outros municípios estão usando rádio para transmitir as tarefas. Tem gente que está mandando em papel. Vários dos meus mentorados estão usando tarefas em papel. enviados para as casas, para a zona rural e à disposição dos pais nas secretarias. Buscar ajudas. Tem muita gente oferecendo ajuda. Aceitem essas ajudas. Uma comunicação constante com os professores. Os professores também têm problemas de saúde emocional, emocional, mas ao mesmo tempo eles têm que ser desafiados para agir fora da caixa também e não entrar na narrativa de piedade, de si próprios, ou de autopiedade. Autopiedade ela leva à depressão. Nós temos que mostrar que nós, assim como os profissionais de saúde, somos capazes de enfrentar esses problemas, mas precisamos também de suporte emocional. e dar formações emergenciais. Como é que vão ser as formações emergenciais? Não vão ser mestrado e doutorado, não vão ser, eu estou brincando com óbvio, mas só para a gente entender do que nós estamos falando. Elas podem ser dados à distância por plataformas que vocês tenham, dependendo do tamanho do município, por grupos de WhatsApp, com envio de textos interessantes que orientam, o município de Nova Iguaçu, por exemplo, pôs na plataforma deles como preparar um vídeo para os seus alunos, como entrar na plataforma com conteúdos, vários municípios estão dando formações emergenciais. Aí eu fiquei pensando que essa toda crise, ela gera, apesar de todo sofrimento, alguma oportunidade. Então eu pensei em o que, quais são as oportunidades, que oportunidade nós temos em meio a crise. Nós temos algumas coisas que já tinham avançado antes da crise. Por exemplo, uma parte da infraestrutura para conectar escolas estava criada. Muitos de nós somos céticos em relação a isso, mas é porque nós não nos comparamos com outros países. Eu estou acompanhando agora em webinários quase diários a situação internacional em educação e naturalmente que essa infraestrutura que a gente tem de conectividade ela é muito melhor do que quase todos os países africanos, acho que todos os países africanos, especialmente nas capitais e nas cidades maiores. Além disso, algumas universidades e institutos federais já apoiavam a introdução de uma cultura digital em escolas e redes selecionadas. Infelizmente não chega todo mundo, ainda temos problemas, mas tem alguma coisa. A BNCC tinha incluído a competência digital como uma das dez a serem traduzidas em currículos e em números, praticamente todos os currículos estaduais e em números municipais, ela apareceu também, alguns municípios já estavam fazendo alguma coisa. O CIEB, que é um centro da sociedade civil, que contribuiu muito para a elaboração da competência digital na BNCC e está ajudando vários municípios e particularmente seis estados, já tinha preparado uma avaliação diagnóstica de habilidades digitais, de autoavaliação entre os professores. A questão que nós estamos vivendo é que a necessidade de assegurar algum tipo de aprendizagem remota acelerou tudo. Só essa semana eu participei de duas reuniões sobre a questão da aprendizagem usando a rede, como é que a gente faz aprendizagem online. e o que que está acontecendo agora? Professores estão recebendo formação emergencial em muitos municípios em produção de aulas digitais e produções de vídeo, isso está acontecendo nas capitais e em alguns municípios grandes do interior, alguns municípios estão preparando materiais escritos, ferramentas de colaboração como o Zoom, como nós estamos usando agora, o Google, o Hangout, o da Microsoft, o Google, o da Microsoft estão sendo usados amplamente em reuniões de família, muitos professores já estão usando isso em reuniões de família para falar com netos, para falar com filhos distantes, então alguma cultura digital que já era presente na vida de muitos dos alunos está entrando com mais força na vida dos professores. Os professores também estão usando muito grupos de WhatsApp e Facebook para orientar os pais e para mostrar suas práticas para colegas. Eu que nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Facebook, tenho um número enorme de seguidores que são professores e eu os sigo também, eu fico impressionada quantas práticas boas estão aparecendo de professores e às vezes até grupos fechados de escolas. Então no Facebook tem vários grupos fechados a escola com seus professores entregando tarefas ou ensinando os pais a orientar os alunos e ir no meio de uma aula. Que tal usar esses mesmos instrumentos para a formação de professores quando o município é pequeno? Os youtubers educacionais têm sido muito recomendados por professores. Eu falo sempre do Rafael Procópio que trabalha com matemática que tem vídeos interessantíssimos e eu já vi muito professor recomendando. Mas qual é o nosso problema? O problema é que falta coordenação e método. Falta curadoria. Nós vamos ter que aprender a fazer curadoria disso tudo que está acontecendo de uma maneira solta. Tem havido formações por ferramentas de colaboração. Gente, a gente precisa lembrar que lógico que a formação não precisa ser um curso. Então não tenham medo de usar o Zoom ou alguma dessas ferramentas para dar uma formação que na verdade vai ser uma oficina de cocriação com seus próprios professores. Quando eu conversei com os meus mentorados sobre a semana pedagógica que precede o início das aulas no calendário normal em tempos de pré-pandemia, eu lembrava não precisa ser um curso com o melhor palestrante do mundo. Pode ser uma oficina de cocriação. A gente aprende muito fazendo. Da mesma maneira que a gente usa a resolução colaborativa de problemas com criatividade com os alunos, nós secretários podemos fazer formações de professores com os professores aprendendo juntos, ouvindo sugestões de professores no processo de aprender. Pode ser um conjunto também de pequenos vídeos no estilo aprenda a fazer, aprenda a dar uma aula à distância, aprenda a interagir com o seu aluno em pequenos vídeos. Lembrem-se que o que nós estamos fazendo não é exatamente com os alunos, não é exatamente aula como a gente faz na escola, é alguma coisa diferente para não haver perdas de aprendizagem grandes demais. também vamos ter que aprender a avaliar por ferramentas digitais. E se a gente aprender direito a avaliar por ferramentas digitais, as tais plataformas adaptativas em que você tem, como a escola mais, por exemplo, proporcionou para diversos municípios de graça, a aula seguida de um teste de se você aprendeu direitinho, algumas questões que verificam se você aprendeu e se você aprendeu você pode ir para o conteúdo seguinte, quem sabe isso pode ficar como um instrumento de apoio ao professor depois que a pandemia acabar, então isso vira uma oportunidade em meio à crise. Uma outra coisa que a gente deve fazer nesse momento é montar um sistema de recuperação da aprendizagem para que o retorno para o retorno que sirva daí para o futuro. Toda escola deveria ter ou toda rede melhor dizendo deveria ter um sistema estruturado de recuperação de aprendizagem. Os alunos que não aprendem na média na situação das redes há problemas parecidos, alunos que não se alfabetizam, alunos que são mais velhos do que a idade correta para a série que talvez se beneficiariam de uma ação de correção de fluxo ou de aceleração de aprendizagem. É o momento para nós secretários, gestores, educacionais pensarmos de colocar um sistema de recuperação de aprendizagem para imediatamente depois do retorno, mas que possa existir dali para frente. Outro ponto importante é usar a rádio e a TV como maneira de estruturar o processo de ensino e coisas que possam ficar para depois. Um dos segredos que a gente está descobrindo nessa crise, tanto para a formação de professores quanto para a aprendizagem do aluno, é que há uma diversidade de meios que podem e devem ser estruturados. conversando com uma prefeita do sertão de Pernambuco há três dias, eu me dei conta de uma ideia muito interessante. Ela falou assim, eu tenho cerca de 30% dos alunos que conseguem acessar, ter acesso a estudo online, apesar da pobreza da região. por que que eu não faço uma aprendizagem em casa usando mídias diferentes, meios diferentes? Então, para aqueles que não têm acesso, eu vou mandar um material escrito. Então, tipo pacotes de atividades e o uso do próprio livro didático que já está em casa. Para outras questões, ou para complementar e para orientar os pais, eu vou usar rádio. E para aqueles que têm acesso, eu vou usar o material escrito e o online. Nós não precisamos dizer que porque 40% não conseguem acessar o online, então ninguém vai receber. Não, a gente pode diversificar os instrumentos. E a outra coisa que eu queria sugerir muito para nós todos é documentar as transformações que vocês estão fazendo nesse período para que a gente possa aprender com o que foi feito. A única coisa que a gente não pode fazer, nós educadores, é não aprender. Então, muita coisa está sendo aprendida, a gente tem que tirar todo mundo da zona de conforto, inclusive a nós mesmos. E aprendendo como nós estamos aprendendo agora, a fazer como o PVE nos ajudou, aprender durante a crise, usando ferramentas de comunicação e colaboração. Eu termino lembrando daquela música tão linda, o Nada Será Como Antes, Amanhã, sei que nada será como antes, amanhã, eu canto muito mal, por isso que eu não estou cantando. E relembro que nós tentamos construir uma utopia, utopia no sentido daquilo que ainda não foi construído, que no fim das contas, o que nos une é que nós queremos construir uma escola em que todos aprendam, uma escola, e a escola não vai deixar de existir no fim da crise, mas a escola pode transcender os seus muros, como fala o pessoal daquela instituição de educação integral, que também ajuda também ajuda o PVE, participa do PVE. Uma escola que transcende seus muros, uma escola em que todos aprendam, em que a gente possa construir excelência com equidade, e não centros de excelência para os mais ricos, para aqueles que tiveram sorte na vida, e para o resto, uma educação de segunda linha. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. Esse é o momento por excelência de aprender a trabalhar colaborativamente. Uma escola em que o aluno aprenda a se reinventar, não só aprenda a aprender, mas aprenda a se reinventar. Nós vamos viver tempos de pós-pandemia em que a educação 4.0, a revolução industrial 4.0 vai se acelerar, muitos postos de trabalho vão ser automatizados ou robotizados, e os alunos vão ter que no futuro se reinventar em ondas sucessivas de extinção de postos de trabalho. Então ele vai ter que aprender desde a educação infantil a se reinventar sempre. Que tal o professor se reinventar também? Não porque ele vai perder postos de trabalho, mas porque ele vai ter que ser um professor adaptado às novas circunstâncias. Uma escola em que os saberes não estejam fragmentados, uma escola que ensine a pensar, nunca foi tão urgente ensinar a pensar, não a decorar a visão de mundo do professor, mas a pensar criticamente, sistemicamente e aprender, e uma escola que reserve tempo e espaço para formar para autonomia. O velho sonho da Maria Montessori, do Dioi, e por que não dizer, do nosso querido Paulo Freire. Muito obrigada. Nossa, Cláudia, maravilhoso, realmente, explanações aí muito inspiradoras para os gestores que estão ouvindo você. Carol, desculpe, eu esqueci de falar uma coisinha só, tem gente que não vai conseguir, ou não quer, ou lembra depois de perguntas, eu deixei aqui o meu Twitter, que é onde eu posso responder perguntas com mais velocidade, tá aqui na tela, não sei se saiu do ar a tela ou não, da coisa, é clara, não, continua, arroba, arroba, Cláudia Costin, podem mandar perguntas, porque é rápido para eu responder, então fica muito mais fácil, eu vou tirar agora da tela isso, e vou fechar o meu, o meu microfone. antes da gente iniciar as perguntas, foram sendo enviadas várias perguntas aqui para você, eu gostaria de pedir para a Ana Clara apresentar os resultados da nossa enquete que a gente fez no início da videoconferência para a gente saber quais são os principais desafios dos gestores na preparação dos docentes, então, com 47%, realizar planejamento para a preparação docente, na sequência disso a existência de uma equipe preparada para a formação de docentes, e em terceiro lugar a gente tem aí realizar, possuir diagnóstico sobre necessidades e temas relevantes para a rede. Vocês querem discutir sobre esse assunto? Cláudia, olha que coisa interessante, junto com esta terceira opção de 33%, a gente tem ali com 32% existência da cultura de formação barra preparação, esse, para muitos municípios, para muitas redes, Cláudia, parece que ainda é um desafio importante, a questão da cultura da formação, da formação continuada, da adequada utilização do tempo destinado para a oratividade, e aí é o momento, Cláudia, da gente retomar o conceito do artigo 67 da LDB, no inciso 5º, e o Darcy Ribeiro, quando o relator da LDB lá no Senado Federal, o saudoso Darcy Ribeiro, pensou que era preciso, dentro da jornada do professor, reservar um tempo para que ele pudesse fazer planejamento, preparar, pensar a sua prática docente, preparar as aulas, fazer formação, pensar na avaliação, e a avaliação não é apenas prova, e aí, embora a gente tenha alguns itens com um percentual maior de respostas, Cláudia, me chama muita atenção esta cultura, e mais do que nunca, esta cultura precisa ser implementada, né, Cláudia? O microfone. A gente esquece. Com certeza. Carlos, eu também, também me chamou a atenção, esse item, existência de uma cultura de formação, e, às vezes, eu tenho a sensação que há uma concepção limitada do que é cultura de formação, porque a gente quando fala em formação, imediatamente a gente lembra de mestrado e doutorado, e não é por culpa nossa, é porque nos planos de cargos e salários, nas carreiras de professor, para dizer mais claramente, você avança na carreira se você fizer mestrado e doutorado. Então, a gente associa cultura de formação, muitas vezes, com a simples oferta de mestrado e doutorado. Na verdade, o que os bons sistemas educacionais fazem em termos de formação é muito mais formação colaborativa entre professores. Os professores sabem muito mais do que, sobre a sua prática profissional, do que quem ficou isolado na universidade. Gente, a gente aprende uns com os outros. E a gente aprende compartilhando os desafios que a gente vive em sala de aula e trocando soluções que foram dadas. Então, sempre que eu penso em criar uma cultura de colaboração, eu penso na figura do diretor de escola e penso nos diretores que fazem boa parte dessa formação dentro do chão da escola. De que maneira? Que tal aprender assistindo a aula de um colega mais experiente? Em outras profissões, vamos pegar medicina, vários profissionais ao longo da sua formação na faculdade de medicina e depois de formados médicos durante a residência ou mesmo depois, ganham aprendendo, assistindo o neurocirurgião operando o cérebro, um neurocirurgião brilhante operando o cérebro de um paciente. Eu fui em Xangai e eu assisti, vi vários professores assistindo aulas de colegas. Não era para fiscalizar, era para aprender com eles. Por que que a gente não cria nas redes o hábito de um professor que acabou de entrar na rede, escolha um professor daquela escola mais experiente? Põe esse professor para assistir algumas aulas. Isso é formação. As reuniões de planejamento deveriam ser reuniões de planejamento e formação em que a gente discute casos. Vamos voltar ao caso dos médicos muito rapidamente. As reuniões nos hospitais elas se fazem discutindo casos de pacientes. Por que que a gente não discute casos de uma aula que eu me senti frágil ao dar? Ou o caso do aluno que não está se alfabetizando. Por que que a gente não discute isso também em reuniões coletivas? Isso é cultura de formação. Mas agora estamos no meio de uma pandemia. Nesse contexto, como é que a gente pode ter uma cultura de formação colaborativa? Gente, existem comunidades virtuais. Se não existe ainda na sua rede, crie uma. Os grupos de WhatsApp com todas as suas precariedades pode ser criado um grupo de troca de textos interessantes para a reflexão dos professores. De videozinhos interessantes para a formação de professores. Por escola, por exemplo, que aí é factível. Ou usando a plataforma do município se esse município tem maior densidade. Colocando vídeos, textos interessantes. Eu no Twitter eu posto todo dia uma série de textos sobre educação e o que está acontecendo, soluções que professores estão dando. Então, isso pode ser, isso é uma cultura de formação que tem que ter na rede e tem que ter na escola. Muito bom. muito bom. Bom, eu gostaria agora de pedir para a Ana Clara soltar a próxima pergunta. Na verdade, a gente tem, é uma satisfação, né, para a gente realizar nossas videoconferências, então a gente quer saber o seguinte, se você já participou de outros webinars diários do PVE e caso tenha participado, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que você já aprendeu aqui em sessões passadas. Por favor, assim que vocês puderem responder. E agora vamos para a próxima pergunta. Vou fechar aqui e já vou partir para a próxima pergunta. Diz assim, o nosso município em Alcobaça está fazendo intervenções na realidade. Uma delas é disponibilizar atividades impressas para os alunos, principalmente para aqueles que não têm acesso à internet. Mas a preocupação e o receio ainda são grandes quanto à transmissão do vírus Covid-19. E aí, o que fazer diante desta realidade? Outra questão é o fato de que as nossas ações alcançarão há poucos. E como usar a equidade dentro desse contexto? Bom, essa Alcobaça é um prazer falar de novo com a Alcobaça. Eu fui mentora pelo PVE de Alcobaça, da secretária de Alcobaça. Essa questão da equidade é uma questão importante porque ela pode, ela tem uma armadilha dentro dela. se eu não consigo chegar a todos, eu não chego a nenhum. É um erro essa abordagem, a abordagem de que então não faço nada. Parabéns por estarem fazendo. Não se sintam culpados se vocês não conseguirem chegar a todos. Tentem descobrir caminhos para chegar aos que não chegam. Eu falei essa semana com uma mentorada de um município de Goiás, pequenininho, estou tentando lembrar o nome. A idade me faz perder. Idealina. Quê? Idealina, será? Eu acho que sim, que me disse que ela pega o carro e vai na casa dos seis alunos que não conseguem receber e buscar na sede da secretaria os materiais. Eu fiquei emocionada. Não estou dizendo que todos vocês secretários têm que fazer isso, mas eu fiquei, eu confesso que quando eu ouvi isso eu fiquei com lágrima nos olhos para pensar que educadora, que educadora. Outras pessoas fizeram o seguinte, já que o transporte escolar está paralisado, que tal contratar o transporte ou contatar o transporte escolar para ir a casa das crianças nas zonas rurais entregar uma vez por semana as tarefas em papel e recolher uma vez por semana. Por que que eu estou falando de todas essas coisas que estão tão fora da caixa? Vocês viram os dados educacionais do Brasil. Não subestimem as perdas educacionais que a gente vai ter. E se vocês não conseguirem mesmo assim chegar em um grupo pequeno, enquanto ainda não construírem, vamos ajudar os que a gente pode ajudar. Porque cada aluno que consegue continuar aprendendo é um aluno a menos para ficar em recuperação de aprendizagem por um longo período. A gente não é perfeito, a gente vai fazer o máximo que dá em circunstâncias que repitam. Não é a escola no sentido tradicional. nós vamos aprender, a gente vai errar, o que não pode é não tentar. Carlos, alguma observação? E também, Cláudia, é importante lembrar que cada um tem a sua especificidade. Há municípios que é possível realizar determinadas atividades e outros não. E outros não. e talvez isso que você fala que encheu os olhos de água, arrepia, a gente ouve uma fala como essa. Talvez para esses isso faz sentido e talvez uma atividade grande em larga escala não fará sentido. Então, é importante eu conhecer a minha realidade e buscar uma solução para a minha realidade. Eu fui preocupado com soluções enlatadas, modelos padronizados e esta às vezes este receio de se eu não fizer vai ficar ruim. Não. Construa a solução a partir dessa lógica que a Cláudia coloca da sua realidade. E talvez algumas coisas serão possíveis, outras não. Mas é a sua realidade que tem que prevalecer e não a prática adotada no município vizinho. Embora, Carlos, só um comentário, tem municípios que tem realidades parecidas. A prática do município vizinho, se for muito parecida com a minha, eu posso fazer e eu customizo para a minha realidade. Então, cada contexto específico, o que não pode acontecer é ficar paralisado nesse momento. Falar assim, é tão desafiador que eu não vou nem começar a pensar. Não, pensem e não tenham medo de, desculpe eu falar isso nesse momento, de ousar um pouquinho, de construir uma solução, todos nós estamos muito inseguros nesse momento, muito inseguros. E soluções que passam pela sua cabeça, apostem um pouquinho, discutem, discutam essas ideias com a sua equipe para aperfeiçoar, vamos cocriar soluções. E, como disse o Carlos, adaptadas para o teu ambiente, no contexto daquela secretária eram só seis que não conseguiam adotar a solução geral. Tem outros que são um grupo grande, para esse grupo grande, a solução do transporte escolar que eu ouvi, eu achei bastante interessante. Eventualmente, para alguns, isso também não vai ser possível. Aí vai para rádio, quem tem rádio no município. Quer dizer, olhem para as várias alternativas e aprendam com o que os outros já aprenderam. Descubram o que é específico do seu município. O que nós não podemos nos sentir confortáveis é, da mesma maneira que a saúde de todos é importante e que a economia é importante, a educação é um direito básico e uma questão essencial. Ela não mata, a falta de educação não mata no curto prazo, mata no longo prazo. então, não vamos matar oportunidades, chances de crescer dos nossos alunos. Dentro das nossas limitações, algo pode e deve ser feito. Tá certo. Ana Clara, se você puder soltar a próxima pergunta e aí a gente promete que é a última, na verdade, é para a gente saber se vocês estão gostando da videoconferência de hoje. Então, é uma avaliação de satisfação para a gente poder estar melhorando, enfim, melhorando as nossas práticas. Então, qual é a sua avaliação da sessão de webinar de hoje? Assim que você responder, é só fechar com um xzinho ou quando responder já vai desaparecer a enquete na sua tela. E vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Simone. A Simone, ela está super preocupada que ela é de Nova Viçosa e ela diz o seguinte, a Secretaria de Educação incentivou as escolas a postarem atividades e a enviarem mensagens para os alunos via WhatsApp, Facebook e até criou portfólios na zona rural para entregar aos alunos. Mas passamos pela mesma situação de Alcobaça, não alcançamos todos. Mas a pergunta dos professores é sempre em relação a valer ou não dentro das 800 horas. Eles querem saber se vai contar dentro desse contexto das 800 horas. Pode falar, Cláudia. Eu só vou comentar uma coisa, independentemente das questões legais. Nós ainda não temos todas as normativas necessárias para 800 horas. Mas é como quem trabalha com política pública e política educacional em situação de emergências sabe que nem tudo está normatizado. E talvez a gente não tenha durante alguns dias ou semanas mais essa questão normatizada. A minha resposta é continuem fazendo isso independentemente da normatização porque ela virá. Está havendo uma pressão grande e correta por normatização porque a gente precisa cumprir 800 horas. Eu acredito que vão resolver isso de alguma maneira nos próximos dias se não dias, semanas. mas independentemente disso, é o direito de aprender dessas crianças, é a luta para garantir equidade, para garantir que muito mais gente tenha perdas, todos nós teremos perda de aprendizagem, mas tenham perdas menores de aprendizagem. E vamos olhar para a questão da regulamentação das 800 horas assim que ela for plenamente estabelecida. Não dá tempo. Nós estamos no meio do incêndio, no meio do incêndio não dá para parar as ações e nem é isso que vocês estão fazendo em Nova Viçosa para decidir o que fazer. Mas o Carlos é muito mais gabaritado para comentar essa questão. Nem tanto. Olha só, a gente sempre recomenda que é importante conhecer se o seu conselho que normatiza a sua rede, seja o Conselho Municipal do Sistema ou Estadual da Bahia, já tratou sobre o tema. Provavelmente alguns conselhos, já temos aí vários conselhos que criaram uma regra, criaram uma norma e me parece que em todos eles sempre resgatando Cláudio a possibilidade de dar autonomia para a escola. Acho que isso é importante, resgatar essa autonomia da escola, a escola decidir o que fazer, como fazer. Então é importante conhecer a norma. Mas existe um fato novo que eu queria trazer aqui que é a decisão do Conselho Nacional de Educação de que nos próximos dias deverá baixar uma norma sobre esta questão de validação do período letivo e também de organização das 800 horas. Nós temos um que a gente chama sempre de limbo, que é um espaço que ficou aí, Cláudia, entre definir e não definir aquilo que as instituições de ensino já estão realizando. Então procure saber se já tem a norma do sistema municipal ou se for estadual do sistema estadual, tenta seguir essa norma e vamos aguardar qual será a decisão do Conselho Nacional, como o Conselho vai se manifestar. Assim que o Conselho publicar uma resolução, nós vamos, Carol, reservar um dia específico para tratar apenas essa norma, vamos detalhar, analisar ela, ver aquilo que o Conselho Nacional estabelece. De qualquer forma, é importante lembrar que nós já temos alguns indícios, encaminhamentos de como deve ser a posição do Conselho, porque em outras oportunidades, quando é provocado, o Conselho já se manifestou sobre isso. E existe já no âmbito do Conselho Nacional de Educação, desde muito tempo, e a primeira manifestação foi do ex-conselheiro e ex-ministro Murilo Ringel, que a Cláudia conhece bastante, e para considerar que é um período letivo, a gente tem que ter atividade planejada pelo professor, tem que considerar o planejamento dele, articulada com a proposta pedagógica da instituição de ensino, essa atividade tem que, de alguma forma, ter a sua execução a partir de uma possibilidade de controlar a presença ou a participação do aluno, e a D é mais fácil calcular a frequência e a presença, atividades remostas, como a Cláudia hoje bem trouxe aqui, nem sempre é possível, mas nós temos que, então, criar a regra no âmbito municipal de dizer como é se dar essa participação do aluno para buscar essa validação. Agora, sobretudo, é importante resgatar isso que a Cláudia fala. Muitas vezes é importante buscar a validação. A validação é essencial para a organização das redes e tudo mais, só que antes disso, anteriormente, tem um fato que para mim é mais importante, é tentar mitigar, tentar reduzir essa ausência do aluno na escola. E aí, a atividade bem feita, bem realizada, dentro da norma, podendo ser validada, é importante, mas tão importante é redescobrir o papel da escola neste momento, de se aproximar das famílias, de buscar ajudar dentro da família a interação com os estudantes, a propor situações, a não permitir que aquela, tentar combater aquela rotina da criança, exposta demasiadamente à frente das telas, sejam quais forem os dispositivos, criança comendo salgadinho apenas, criança sem nenhuma rotina, acho que a escola, assim como a Cláudia falou agora há pouco, concordo com ela, tem um grande desafio neste momento e talvez é a oportunidade até para a gente redescobrir o papel da escola. E posso complementar um pouquinho? E valorizar o papel do professor, porque uma das consequências do que a gente está vivendo é que os pais estão enxergando o desafio do professor com outro olhar. Quando eles estão sozinhos em casa com as crianças, eles estão tendo a chance de se reconectar com a escola e entender o valor de um bom professor. Eu só queria comentar em cima do que você disse, Carlos, é relembrar que a autonomia da escola se conecta a trabalhar em rede. Então, é importante que a escola seja uma instância, mas é importante que ela não se feudalize. Hoje, nós temos mais risco de feudalização, que para mim não é a verdadeira autonomia da escola, do que... Então, não cabe a escola dizer, olha, no nosso caso, nós não queremos que tenha atividade nenhuma durante isso, quando a secretaria estabeleceu que é importante mitigar os danos. Então, essa autonomia é uma autonomia dentro do seu escopo, submetida à soberania, entre aspas, da rede municipal. Então, isso é um ponto importante. Ontem, teve uma reunião importante no Conselho Nacional de Educação para informar a decisão que eles vão tomar nos próximos dias sobre as 800 horas. Então, nós estamos prestes a ter uma decisão tomada, depois ela precisa ser homologada pelo Ministério da Educação. Mas, enquanto isso, nós estamos todos nós trabalhando para garantir a educação com excelência e equidade. Cláudia, só uma fala de contexto, Carol, um segundinho. Também um fato importante que eu acho que é muito oportuna a manifestação do Conselho, Cláudia, neste momento, o Conselho Nacional de Educação cumprindo seu papel e aí nós temos que reconhecer a importância disso é o fato de que nós tivemos a medida provisória 934-2020, que agora flexibilizou os 200 dias letivos, 229 propostas de emenda. E aí, Cláudia, a gente tem emendas as mais variadas, prevalece muito a intenção da implementação e a normatização do homeschooling no Brasil, algo que é, que precisa ser discutido sem paixão e eu acho que tem que ser discutido a partir do interesse e da importância do estudante, tá? Mas propostas que alteram a quantidade de horas, alteram a quantidade e estabelecem quantidade mínima de dias, enfim, é uma coisa complexa. Eu tenho dito muito aqui, Cláudia, se a gente tomar como base as últimas medidas provisórias e pegar a medida provisória mais significativa na educação, que foi a medida provisória 746 do ensino médio em 2016, ela recebeu 568 propostas de emenda. O relator na época, o senador Pedro Chaves, acolheu parcial ou integralmente 148 das 568 propostas. O texto final, muito diferente do que aquele que o Ministério da Educação havia acordado com a Casa Civil e baixado a medida provisória, foi o resultado. Então, no momento da aprovação e da conversão da medida provisória 934, agora em lei, eu tenho um pouco de medo de que o texto saia um tanto quanto diferente e a gente tem algumas mudanças. Por isso, quando o Conselho Nacional de Educação tecnicamente e no estrito cumprimento do seu dever determinado pela Lei de Diretriz e Base da Educação sinaliza alguns pontos, eu acho importante, porque o Conselho discute essa questão a partir dos fundamentos que normatizam e orientam a educação como direito subjetivo e muitas vezes o Congresso Nacional e aí você com a sua experiência por ter passado diversas vezes o Governo Federal sabe que o clamor, o vento do dia da votação, todos os apelos e tal, pode tensionar a matéria para lá ou para cá e isso nos dá um pouco de medo. então é importante que o Conselho se manifeste agora porque ele acaba criando um cenário, ele acaba de certa forma orientando a discussão, eu acho isso muito importante. Sim, fundamental ter um balizamento técnico nessa questão. Num Brasil tão polarizado, tanto ódio que nós estamos vivendo nesse período, deveria, a pandemia deveria ser um processo de união e não de tanta brigaiada por questões que não são tão importantes. Nós da educação temos que nos unir para garantir o direito de aprender da futura geração que não tem culpa nenhuma da minha geração ter estragado as coisas. Evidentemente eu não estou dizendo que eu estraguei pessoalmente, mas a minha geração infelizmente abriu caminho para coisas muito tristes e vamos manter o foco em garantir o direito de todos aprenderem para eles se prepararem para ser bons cidadãos, para ser bons profissionais, para construir um Brasil mais bonito. Tá certo. A gente tem muitas perguntas aqui com relação à educação especial. Ah, que bom, eu tinha esquecido, eu jurei que ia falar de educação especial e esqueci. Tá. A Ana Flávia Araújo, ela pergunta, a educação especial também adotará o método de EAD, porém estamos com muita dificuldade para planejar atividades. O que vocês sugerem para conseguirmos atingir a esses alunos? E aí depois também tem a Fabiola Porto falando que é da rede municipal de ensino, mas são parceiros da escola de ensino especial e pergunta como formar os professores para EAD se eles têm alunos especiais, enfim, com uma série de dificuldades, eles estão muito preocupados. Então, em primeiro lugar eu queria falar do EAD, do EAD não, da educação em casa, do que está acontecendo em casa com as crianças que têm deficiências. Eu vou falar, no meio de tanta tristeza tem uma oportunidade, o pai de uma criança, o pai, a mãe de uma criança com deficiência, ele de alguma maneira tende a estar mais engajado com a vida escolar da criança porque ele teve que mais vezes negociar questões específicas para essa criança, ele mais vezes a professora teve que conversar com essa criança, mas certamente é uma sobrecarga para esse pai, para essa mãe que muitas vezes não consegue estar em casa e vai ter que ficar em casa com uma criança que precisa de uma atenção e aqui eu estou focando especialmente a deficiência intelectual, uma questão maior. Para as crianças com autismo, pelas pesquisas, a educação à distância se bem feita pode, para a própria criança, pode apresentar algumas alternativas interessantes com a questão visual, elas trabalham bem com a questão visual. Eu não sou especialista em educação especial, mas acompanhei muitos anos para poder pelo menos dizer isso. o dilema é como é que eu formo professor de educação especial numa área que tem tido uma evolução de compreensão, a ciência tem dado cada vez mais recursos sobre como o cérebro se desenvolve e como trabalhar com essas crianças. Então, as redes que já tinham formação sólida para os seus professores que trabalham em educação especial vão se beneficiar nesse momento, mas dá sim com alguns desafios nesse momento fazer formação à distância com esses professores. Será perfeita? Certamente que não, mas eu recomendo muito aos secretários que não se esqueçam, por favor, desses professores que estão com condições difíceis tentando trabalhar também as crianças com dificuldade, com necessidade, com, desculpe, com deficiências nesse contexto. Carlos? Eu só queria acrescentar, muito importante sua fala, e aí muitas vezes quando a gente está falando deste público e é importante respeitar o tempo e o modo de cada um, esse processo de evolução da sua trajetória escolar e talvez só conhecendo cada um que a gente sabe o que pode ser construído, mas também entender que a gente tem os estudantes com altas habilidades, com transtornos e este é um público também da educação especial e que muitas vezes também não pode, a demanda de trabalho com eles muitas vezes requer um planejamento mais detalhado e esse público também não pode ser esquecido, apenas para lembrar a importância desse público também. Olha, eu só queria comentar também que o Clécio no chat comentou que uma coisa que faz muito sentido que o método EAD ou aulas online não dão conta da educação sistematizada que precisa ser dada na escola. Nós aqui estamos falando de EAD num contexto excepcional, né? nós estamos falando da situação que nós estamos vivendo agora e que demanda até que se os professores em informações emergenciais tenham algum tipo de formação. O IDE eu ainda não inventaram nada melhor do que um grupo trabalhando presencialmente juntos, aprendendo presencialmente juntos e um professor dando aula presencialmente para os seus alunos. Ainda mais em educação especial, né? Nós estamos falando de uma situação de emergência em que o ótimo é inimigo do bom. Então nós vamos fazer o que é o possível. E obrigada pelo comentário Clécio e Sueli também. Bacana. Bom, a gente já está chegando ao fim e vou fazer uma última pergunta da nossa querida Maria Tereza que está sempre aqui participando conosco de Jacareí. A pergunta da Maria Tereza é a seguinte, será que ressignificar metodologias de aprendizagem por projetos onde as diversas competências integradas poderão ser a solução de retomada da aprendizagem é o caminho? Deixa eu comentar uma coisa, eu acho que esse é o caminho Maria Tereza e obrigada pela pergunta, é o caminho independente do que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus? Nós podemos e dá para fazer alguma coisa mesmo agora nessa circunstância de envolver os alunos num projeto, que tal eles usarem essa crise da pandemia para aprender mais ciências, mais estatística, mais o uso do pensamento científico e aqui eu estou falando naturalmente não de crianças muito pequenas, mas aprender mais sobre isso, o que são os vírus, por que os vírus têm comportamentos diferentes, eles são ou não são seres vivos, os vários gráficos que vêm aparecendo na televisão, aprender a ler gráfico, então dá para trabalhar por projeto, até dá para envolver a família num projeto familiar, que é uma coisa que a escola em tempos normais, os pais não têm tempo, agora com tantos pais dentro de casa isolados, dá para pensar em coisas assim, eu acho que dá para ressignificar a aprendizagem para eles, porque isso vai não ser útil depois. Tá certo, gente, Cláudia, muito obrigada, não tenho nem palavras para dizer o quanto a gente agradece pela sua fala, que é sempre tão inspiradora, tão gratificante, nós temos sempre buscado trazer pessoas especialistas que possam auxiliar os nossos gestores no dia a dia das conversas e para nós é muito interessante que você venha com seus comentários, enfim, a sua habilidade de inspirar é realmente encantadora. Temos muitos comentários aí nesse sentido, depois eu vou passar para vocês poderem acompanhar. Carlos, muito obrigada pelos contrapontos, pelas iniciativas, pelas conversas, pelos termos legais, é realmente uma, é um livro ambulante, né, Cláudia? O Carlos, ele sabe todas as leis de cabeça, as normativas, as medidas provisórias, é maravilhoso. Deixa eu só falar uma palavra final, você deixa, Carol e Carlos, vocês vejam? Com certeza, olha, gente, não se sintam sozinhos, não vai ser fácil, mas ninguém diz que educação é coisa para amadores, educação não é fácil, não é para qualquer um, vai ser muito difícil, nós não temos respostas prontas, mas não se sintam sozinhos, né, para pegar uma frase que foi dita em outro contexto, gente, ninguém solta a mão de ninguém, um beijo no coração no coração de cada um. Muito obrigada. Que legal. Nós enviamos aí no chat para vocês um pedido de que respondam a esse formulário do Google para que a gente possa pensar nas próximas videoconferências, a gente colocou também no grupo de WhatsApp do Carlos, mas também está aí no chat, por favor, se puderem responder, agradecemos. Carlos, quer falar as últimas palavras também, já trazendo a temática da segunda-feira? Então, a Fabiola, ela colocou uma mensagem aqui muito interessante, eu peguei só uma partezinha dela, nós vamos sair mais fortes dessa pandemia, com certeza, Cláudia, a gente vai ser muito mais forte, as secretarias certamente terão um amadurecimento importante do ponto de vista técnico, pedagógico e tudo mais, porque essa oportunidade do PVE tem contribuído muito para além de todo esforço que já realizam e já acumularam ao longo do tempo, acho isso bastante interessante. E conforme foi solicitado, na segunda-feira a gente vai fazer uma conversa sobre os atos legais que precisam ser normatizados ponto a ponto, inclusive tem um material que daí a gente vai distribuir também e lembrando, cada ato que precisa ser feito desde qual é o ato que eu escolho agora para fazer a interrupção das aulas, o que isso reflete, qual é o próximo ato, qual é. Então nós vamos trabalhar detalhadamente esses atos aqui na segunda-feira para ajudar e claro, são recomendações do PVE, cada um vai organizar dentro da sua lógica, não é uma receita de bolo e tampouco uma legislação que diz que tem que ser assim, mas vai sobretudo ouvir o jurídico da prefeitura, vai ouvir o prefeito, vai construir consensos com as escolas, com a direção das escolas, ouvir a comunidade quando for possível também é essencial e segunda-feira a gente fala nisso. Cláudia, que bom, que bom, Cláudia, poder compartilhar esse tempo aqui com você, viu? Prazeroso. Pra mim também, pra mim também. Tchau. Tchau, Cláudia, tchau, Carlos, muito obrigada a todos vocês, a todas vocês e um ótimo feriado de Páscoa, a gente volta a se encontrar aqui na próxima segunda-feira às 10 horas da manhã e até lá. Tchau, tchau, gente, até. Tchau. Obrigada.